Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma praia aqui de Mosqueiro, Belém do Pará. Conheci aqui a praia de São Francisco, que eu não conheço. É que nessa entrada aqui, ó. Bora até lá ver se tem de bom lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos seguir. Praia de São Francisco. Essa é a praia de São Francisco, gente. Olha que coisa linda, né? Muito bonita, né? Olha que de areia. A maré tá bem vazia, olha só. Pra você tomar banho, vai lá embaixo. Tem que andar uns 500 metros, mais ou menos, gente. Lá onde eu tava é a praia de Carananduba, lá embaixo, ó. Tá aquela areia branca, lá embaixo. Gente, é muito grande isso aqui, muito bonito, hein? Aí, ó. Muito bonito. Muito lindo, né? Muito lindo. Vamos até ali a beira ali, vamos lá. A maré tá vazia, então dá pra gente andando, 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 indo embora. Vamos lá aqui dentro, vamos lá. Muito bonito mesmo, olha só. Que é a natureza, né? Praia de São Francisco, em Mosqueiro. Esqueci de trazer meu chinelo, tô com meu tênis, poxa. Não dá nem pra dar uma olhadinha aqui. Vou tomar um banho mais pra frente. Mais pra frente eu vou tomar um banho. Que agora não dá. Aí, gente, ó. Muito lindo, né? Tá aqui, ó. Já cheguei aqui na água. Na beirinha, tá aqui. Muito lindo, né? Uma praia muito mansa, muito boa pra criança tomar banho, tá vendo? O pessoal tá tudo ali tomando banho. Olha aqui, ele é de um, dois, 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 dois. Qual é, rapaz? É isso aí, pessoal. Isso aqui é a praia de São Francisco. Mosqueiro, Belém do Pará. Mais um vídeozinho rápido aí pro canal. Só pra vocês conhecerem um pouco de Belém. As praias aqui que tem na capital. Praia não, que é praia de rio, né? Porque é água doce, não é água salgada, tá certo? Então é isso aí. E todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Fui! Uhul! Eu tenho minha mochila lá fora. Ela tá bem no cantinho lá, tá vendo aqui, ó? Dá uma filmada aqui rápido, tomou um banho, pô. Tá demais aqui, o calor não aguento mais. Aproveitar aqui essa marinha pra tomar um banho. É legal. É isso aí, pessoal. Muito legal, muito firme, olha. Muito gostoso mesmo, mano. Que legal, que bom. Obrigado. Obrigado. Obrigado.